Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos à Europa Aniversários 4, jogando com a França, vamos continuar nossa maravilhosa campanha aqui, e vamos derrubar a Bavária aqui de uma vez por todas, a Bavária não, perdão, a Boêmia, a Bavária não aceitou o que eu pedi para ela, então vai dar errado, você está influenciando Siena, vai saber porquê, descobriu a Lituânia, quebrou o acesso militar com a gente, ok, é nóis Lituânia, tamo junto. Fria, não é legal isso que você está fazendo, não é legal. Ok, isso foi essa região, galera, o jogo quando ele está travando assim um pouquinho, eu fico completamente zoado, eu confesso, nossa, é, não, esquece a parte do pouquinho, está travando muitinho, tá, travando muitinho, você vem para cá, você, faça sede aqui, você está vindo para onde? Na verdade, você está vindo para cá, né, vou esperar você travar e vou pegar esses exércitos aqui, pronto, vou pegar eles aqui. Castela, não vem para cá não, pega lá em cima, tá, pega lá em cima, pega lá em cima. Se for uma conversão, vamos continuar convertendo mais regiões aqui, perfeito, tem alguma sucessão? Olderburg, não, Olderburg não me interessa, eu não quero fazer Call to Arms, eu estou com 71 pontos de influência papal aqui, eu preciso começar a investir eles, mas além de investir eles, deixa eu ver, isso aqui vai até quando comigo? Ahm, eu vou ter que olhar, né, oh God, vamos olhar aqui dos modificadores, galera, Leagueate, aqui, papal Leagueate, até 26, não, tem muito tempo de papal Leagueate ainda, está tranquilo. Vamos pegar aqui, vamos investir mesmo, eu quero continuar líder da Cúria, líder da Cúria é a melhor coisa que eu posso fazer na minha vida aqui, tá, vamos continuar sendo líder da Cúria aqui, está ótimo, perfeito. Os caras aqui sofreram um stack wipe de graça, agora, bom, o castelo já deve estar vindo ali para fazer siege ali, deixa eu desmantelar esse exército aqui, não desmantelar, mas fazer carpet siege. Os caras desistirem de mim, virem aqui, o whatever aqui caiu, perfeito, vamos lá para a capital, ou não, vou pegar esse forte aqui primeiro, ok, vou pegar aquele forte lá, de Veneza eu vou querer trade power, vou querer o básico, vou querer somente o básico aqui, perfeito, perfeito, vamos fazer essas singes aqui dessa forma, cara, o que que Veneza está fazendo aqui, você vai vir pegar esse stack menor aqui, não vai? Eu tenho absoluta certeza que você está vindo para esse stack menor aqui, vou, absoluta certeza. Deixa eu ver se dá para eu livrar, acho que eu tenho dois exércitos aqui, what the fuck? Você é o cara com dois siege? Não, não, você não é o cara de dois siege, você é o cara com quatro de... Holy fuck! Não, não, esse cara aqui é o cara de quatro siege, você é o cara de dois siege, ok, então, isso está correto, então, esse é o cara que estava aqui atrás. Guerra contra quem exatamente eu estou? Tá ok. Ah, esse cara de 35 aqui, por favor venha aqui para cima, tá? Cara de quatro de siege ali por enquanto, vocês venham para cá. Ah, Veneza. Vou fazer isso e reparar na movimentação deles. Ok, eles viram. Maravilhoso. E eu perdi a siege para os outros derps, certo? Yep. Yay! Para cá, onde você está indo? Essa movimentação aí não está legal, não. A movimentação aqui não está legal, ainda mais com o Fast and Furious. Filho da mãe! Ah, that's not good. Perfeito, você está me pegando? How? Por que você é tão rápido? Os caras tem quatro de manoeuvre. Tem alguém com manoeuvre? O cara aqui tem um de manoeuvre. Tem três de manoeuvre, perdão. É, whatever. Vou perder um regimento. É isso. Vou fazer o quê? Coenza, perfeito. Ok, você vem para cá. Deixa eu reunir esses exércitos aqui para eu parar de tomar... Parar de ficar perdendo exércitos separados. Cara, isso aqui não foi legal, hein? Essa guerra não me envolveu. Me envolveu sim. Envolveu meus lightships. Filho da mãe. Dennis. Uou! Boa sorte, Suécia. É isso. Alguém poderia me ajudar aqui, por favor? Alguém poderia me ajudar aqui, por favor? A coisa está feia. Sai no dia 10, você chega no dia 10. Você chega no dia 9. Toma aí. A castela está vindo ali, tentando me ajudar. Você, na verdade... Para cá. E o pior que isso aqui é... Não é um bom lugar para se guerrear, certo? Oh, God. Oh, God. Boêmia, você está em Tech 17. Beleza, você está em Tech 17. Todo mundo em Tech 17, né? Obviamente, todo mundo em Tech 17. Tech 17 também, perfeito. Beleza, você quer sair da guerra? Sim, bateu uma ideia aqui? Não, não quer, né? De graça, ok. É nóis, então. Vamos lá. Batalha, iris. Os caras rolaram um zero. Ainda bem. Agora ficou ruim. Agora ficou ruim. Ficou bem ruim, inclusive. Eu estou com mais moral, mas o reforço chegou e eles vão começar a dar dano. Se bem que eles não vão começar a dar tanto dano, assim, não. Deixa eu ver se existe condições para o reforço chegar. Existe. Existe condições para o reforço chegar. Repara. O dano que nós estamos sofrendo é mais ou menos o mesmo dano que eles estão causando. Mas foram rolos baixos. Se eles rolar em alto, eu estou ferrado. Essa é a verdade. Eles rolaram um zero de novo. E aí? Boa. É nóis. Oh God. Estou começando a sofrer muito. Mas chegou o castelo. Perfeito. Já era para eles. Estou tomando. Estou tomando aquilo ali. Vocês não estão movendo para cá. Eu vou tentar pegar. Preciso pegar aquela siege. Por que você não ajudou ali? Filho da mãe. Ah, é perigoso a gente perder isso aqui. Ok. Não mais. Perfeito. Ok. Vocês viram para cá, por favor. Ah, os outros derps vão lá pegar. Filhos da mãe. O que é isso? O que é isso? Vamos ativar isso de vocês. A batalha foi grande, galera. Grande e inesperada. Desce para lá. Cadê o outro exército que estava aqui? Tem o cara com 4 de siege? Não. Você tem 2. Você tem 2 de siege também. Ok. Aquilo ali não vai funcionar mais. Faça essa siege aqui e pronto. É isso. Veneza do exército aqui e pronto. Veneza está fazendo aquela zoeira ali. Obviamente Veneza está fazendo uma zoeira. Monster. Está doido, meu querido. Devolve esse território aí. Os caras não querem. Ok. Então o Palatinate caiu. Maravilhoso. Vamos subir esse exército aqui. Rei Palatinate. É o seguinte, meu querido. Está na era da reforma, né? Uma coisa que o Wolf Bullion apontou e que é muita verdade. Na era da reforma, fica um botão aqui. Se o seu desejo de reforma está muito alto. Fica um botãozinho aqui perguntando se você quer... Eu acho que não vai aparecer para mim porque o meu desejo de reforma não está alto. Mas se você quer converter, tá? Se você quer converter. E é o botão que está ativo lá para eles. Por isso que esses malditos... Então, por mais que eu converta eles, eles convertem de volta. Basicamente é assim que está funcionando. Ok, ok, ok. Aqui. Deixa eu fabricar esse canha aqui. Eu já poderia declarar guerra nesse cara? Aliado com esse cara? O que esse cara é seu? Está em uma liga. Ok. Essa liga ali não me interessa muito. Pena que você não está em guerra com esse cara aqui. Quer dizer, que pena que você não tem nada a ver com esse cara. Pode, não consigo explicar. Cara, quem é aliado desse de cima? Também não tem um tratado de paz. Ok. Eu poderia... É. Na verdade eu posso declarar as duas guerras simultaneamente, né? Posso declarar as duas guerras simultaneamente. Deixa eu colocar um líder qualquer aqui. Pode ser você. Vou declarar essa guerra aqui. Todo mundo... What? Eu não... Atualmente não venho ainda, né? Aqui eu já justifiquei também, certo? Sim. Também já justifiquei. O cara aqui também pode voltar. Asal também eu justifiquei. Eu tenho oito regimentos aqui. Ah, porque eu ia cancelar o senhor. Aqui também eu quero... Ficar a guerra. Porque esse é um dos lugares que eu vou usar para expandir também. Eu tenho um plano, galera. Estou expandindo ali não é à toa. Tá? Eu realmente tenho um plano. Veneza está vindo fazer zoeira para cá. Não é legal, Veneza. A gente vai atacar de você. Está vindo para a minha capital, né? Quase certeza que você está vindo para a minha capital. Vem para cá. Por enquanto é isso. Deixa eu tirar esses caras menores da guerra. Vamos lá, meu querido. É o seguinte. Enforce. Religion. Grana. War Reparations. Sei lá. Trade Power. Anula o seu tratado. Não, não anula não. Anula não, porque senão eu não tenho meios de te atacar, caso seja necessário. Tchau. Olha só, galera. Olha só. Olha só. Tanto que esse jogo é bizarro, tá? Primeira coisa, vamos ver. Tá. Esse cara ainda tem um centro de reforma perto. Mas eu acho que ele não está na área de influência desse centro de reforma aqui não, tá? Ok. Mas o fato é, essa província se transformou em católica, tá vendo? Eu fiz Enforce Religion nele. Ele também é católico. Então está tudo certo aqui, né? Daqui a pouco a gente olha de novo. Daqui a pouco a gente olha de novo. Mesma coisa para Magdeburg. Olha só. O Reparations, Force Religion, Transfer Trade Power, Grana. Você ainda não caiu? Sério. Ué. Na verdade você já caiu. Por que você não quer... Military Strength de Magdeburg. Deve ser muito alto mesmo o seu Military Strength. Deve ser enorme o seu Military Strength. Agora que você falou, Seu Military Strength deve ser uma coisa. Os DERPs estão aqui, né? E aqui. Estão aqui também. Nós vamos esperar os outros DERPs fazerem essa paz aí. Colocar esse exército ali, é isso. Seu Military Strength... Deve ser enorme. Comparado com os 309K aqui da Aliança, tá? Da França. O seu Military Strength... Vou até olhar. Ah, não. Eles têm 6K. 6K de infantaria... É pesado. Military Strength. É o nome do negócio. Cara, tem 800K de exército aqui andando para lá e para cá agora. Ainda bem que eu coloquei esses caras aqui em cima. Perfeito. Deixa eu... O que é você? Filho da mãe de um Brittany inútil. Filho da mãe de um Brittany inútil. Deixa eu... O Spy Network aqui também. Você vai trabalhar com uma coisa. Concursão? É. Inclusive essas coisas aqui também é. Ô, DERPs! Tem como você... É... Sair fora da guerra rapidinho? Coisa... Coisa rápida ali. Coisa sossegada. Bem rápida. Prometo. Não vai nem sentir. Vamos lá, o Military Strength. Ai, Military Strength Magdeburg. Tchau. Os caras estão fazendo zoeira lá embaixo, né? Caçar eles. Isso aqui caia. Seria assim, maravilhoso isso aqui caia. One guy. Domina Brittany. Bem, é um game... No seu momento certo, eu dominarei. Por enquanto não vale a pena. Tem uma marca de cerveja e você é um boêmia. Com certeza tem. Tá com quanto de dev, Waka? Boa pergunta. Vamos ver. Mil. Mil e vinte e quatro de dev. Hello there, boêmia. How you doing? Vinte e oito por cento. Isso aqui cair com vinte e oito por cento é muita sacanagem. E aí, boêmia? Tudo bem? Não foi Stack Wipe. Ah, meu exército. Vocês já foram melhores nisso, viu? Vocês já foram melhores nisso, exército inútil. Ok. Agora sim, Stack Wipe. Thank you. Sei lá. Da ponta. Já foram melhor nisso, exército inútil. Caras parados no meu forte ali, tranquilinho, sossegado. Tava nem... Nem tchum. Nem se deu conta. E aí, Veneza? Agora que eu retomei tudo aqui, então você me dá grana, War Reparations. Eu acho que é outro que eu não consigo dar Force Religion, certo? É, eu precisaria de trezentos por cento. Tá vendo? Eu posso... O que eu posso fazer é liberar nações. Milão, por exemplo. Uau! Liberar Milão aqui seria lindo. Deixa eu até olhar uma coisa. Eu acho que eu tenho Milão aqui. Parma não deveria ser de Milão? É. Ah! Por quê? O Power desse lugar é tudo desse Trade Node, né? Não. A gente vai fazer o seguinte, Veneza. Eu não quero nada seu, não. Me dê War Rep e me dê Trade Power. Tira seu corda aqui. E é isso. Não quero fazer nada demais com Veneza. Deixa a Veneza aí do jeito que tá. E tá ótimo. Eu queria pegar alguma coisa aqui, mas eu acho que não vale a pena pela expansão agressiva. Pegar a Ística, talvez. Eu me ajudaria. Ok, galera. Nós vamos querer somente grana, War Reparations e tudo mais aqui de Veneza mesmo. Eu acho que não tem nada melhor pra pegar. Pra você ver. Ahn. O filho da mãe. Só que eu não vi. Um, dois, três. Vou fazer esse Carpet City aqui rapidinho antes que a Bohemia levante um monte de exércitos aqui, né? Vou fazer a Bohemia devolver territórios pra Polônia. Vai ser isso. Uai, Ferraro. O que que eu fiz pra você? Velho, você tá excomungado. Você tá doido. Pô, você tem noção o que que é estar excomungado? 50% dá menos de agressiva expansion. Passando nisso. Na verdade, eu acho que eu até quero atacar a Ferraro, né? Desenvolver Burgundry. Em alguma guerra. Burgundry. Quer entrar nessa guerra aqui? Não. Não tem favores suficientes, sério? Sete favores só? Uau. Ok, ok. Boa, Castela. Cuida daquilo ali pra mim. Langnan tá em guerra civil. Cara, eu vou ter que vir aqui ajudar. É, eu vou ter que vir ali ajudar esses caras. Eles vão ter problemas pra cuidar deles ali. E aí você exerce também aqui. Ah, isso ainda tá vindo pro meu território? Filho da mãe. How dare you? Ah, tem um... 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 Alguém da Bohemia aqui ainda. Why? How? Botão errado. Ok. É, ele realmente tá vindo pro meu território. Quem assiste? Terminou. Vocês dois, por favor. Qual vai ser meu próximo target? Como que a Bohemia tem tanto exército espalhado? Como que você conseguiu essa... Essa façanha? Whatever. Vamos nos preparar aqui pra possível guerra contra os outros derps. O que é isso? O que é isso? Clergy! Dense of heretics, mas vai me dar a influência papai e tudo mais. Quero... Preciso exatamente de tolerância dos heréticos nesse momento. Pai Network, ok. Geryl, ok. Quer ver? Olha só. Vamos olhar, galera. Os caras que eu... Não, isso aí é católico. Magdeburg também é católico. Eles tão me sacaneando, né? Porque Geryl, por exemplo, que a gente tinha dado força à religião, não é católico. Mais uma conversão. Certo. Pra mais outra. É isso. Aqui. Perfeito. Tá com força à religião ativado, que é maravilhoso. Aqui eu tô usando o cara do Missionary Strength, que também tá ok. Cara, ele tá fazendo 57 por causa por meio. Posso investir mais pontos aqui? Eu vou continuar investindo. Eu quero continuar a Líder da Cúria. Tá fazendo uma enorme diferença pra gente. Tá tendo aqui? Revolta dos Estados Papais, ok? Como que tem o Exército da Bohemia aqui? Fala sério. Ah! Você, de alguma forma, está em guerra contra a Áustria. E a Áustria deixou esses dois lugares aqui serem capturados. Ok. Tátia. Entendi. Agora tudo faz sentido. Vocês, por favor, venham pra cá. Tem que lidar com essa... revolta louca aqui. Pra cá. Cadê meu exército que eu mandei subir? Vocês dois estão indo pra lá. Cadê meu exército que eu mandei subir? Ah, tá aqui. Ok. Ah, eu quero até olhar uma coisa. Friisland. Ok. Também voltou a ser protestante. Se bem que eu acho que a gente não chegou a transformar Friisland em protestante daquela vez, né? Roland é católico. Perfeito. Uma coisa que nós temos que fazer é conquistar a Escócia, galera. Deixa eu fazer isso. Tenho cores. É, eu realmente tenho que declarar guerra aqui. Eu realmente tenho que declarar guerra aqui. A build spy network. Talvez na Inglaterra também. Voltar esse cara aqui. Também volta. A build spy network. É isso. Deixa eu olhar uma coisa. Vocês... Tá tudo assegurado, né? A relação diplomática com você não tá topada? Tá. Tá. Praticamente tá. Tá, mas você não... Você não vota em mim. Cara, só tem três votos. Eu preciso virar os votos de Salzburg aqui. Salzburg, qual que é o problema? Estou te garantindo? Estou te influenciando? Você tem 100 de Truss comigo? Não tem mais nada que eu posso fazer com você, né? O máximo que eu podia fazer, eu já tô fazendo. Toma grana aí. É nóis. Agora vota em mim. Menos dois dias e um rest por dez anos. Ok. Ivory aqui embaixo. Maravilhoso. Ivory é um ótimo dos produtos. Os stacks estão corretos aqui? Ok. Ah, eu tenho que declarar minha guerra contra a Boêmia. Contra a Bavária, perdão. Eu tinha esquecido completamente disso, galera. A Bavária, ela não quis retornar os lugares. Eu tenho que declarar guerra neles. De fato, eu tenho que declarar guerras na Bavária aqui. Talvez, Borgonha me ajude. Se Borgonha me ajudar, daí eu posso declarar guerra em Ferrara e conquistar esses dois territórios aqui. Pra dominar ainda mais o Trade Node nessa região. Vou até olhar. Ferrara tem 41 pontos aqui de Trade Power. Tudo bem, bem menos que a gente, né? Tá fazendo 41 Ducatos aqui. Os caras não fazem nada ali, praticamente. Galera, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar esse episódio. Vou continuar no próximo episódio aqui com a nossa campanha. Espero que vocês tenham gostado. Muito mais do que um prazer ter vocês comigo. Meu nome é Waka. Aquele abraço. E até mais. Tchau, tchau.